Vamos lá! Vamos lá! Olha aqui! Tá parecendo que vai pro nó! Meu Deus do céu, olha aqui! Vem! É lá do fundo! Léo, de lá! Vem aqui, meu amor! Meu pai do céu! Quantas malas tem! Esse aqui? É, esse aqui! Lá do fundo ali, olha! Esse aqui, olha! Esse aqui, olha! Esse aqui, olha! É! Aqui, pai, olha! Eita, nossa! Olha! Chegou cedo! Minha, nossa senhora, parece! Quanta coisa! Quanta coisa! Cuanta coisa! Cuota! Obrigado.